Olha lá a mocinha, devagar mocinha, estou calçando aqui o tênis, não vai dar tempo de fazer o bolo não, senão eu vou deixar ele aí no forno, eu tenho medo sabe, preocupação mesmo, coloquei uma blusinha aqui, uma calça, vou lá pegar a carícia primeiro, depois a gente bate o bolinho, eu coloco o tênis pra sair na rua e não saio de chinelo, passei um pozinho na minha olheira, mas só o pó, acho que tá mal passado esse pó, olha como tá mal passado, olha, ó, porque a gente não usa o mesmo sapato precioso dentro e fora de casa, o de casa é um e o de fora é outro, a gente não mistura. Eu passei só o pó, porque eu acho que já dá uma boa cobertura, sabe, e esse pó é tão resistente, e eu sou, eu peço pra ir agora buscar ela, porque é longe, só que eu não achei nenhuma, assim só com essa blusa aqui, ó, e com a calça leg, eu acho que fica muito, não serve vergonha, sabe, a roupa tipo colada e injusta, assim, o corpo inteiro, vai, meu amor, cuidado, cuidado, mamãe, vamos, minha banqueira, bum, ai, ai, preciosa, a caminhada é longa, vem Jade, não consegue, porque a gente tem que vir pra cá, ó, sobe aí nesse, isso, dá mão, agora na rua que eu vi que ela tá com a manga da blusa molhada, nem tinha reparado, não, espere o carro, uuuh, tem que correr, uuuh, tem que correr, uuuh, tem que correr, uuuh, Oh meu Deus Obrigada viu Bom descanso Como você tá encardida Mamãe gosta assim Encardida, descabelada Quer que a mamãe põe no que você? Ela adora levar mochila nas costas Não tá muito pesada não? Puxa aqui Pronto Deixa a mamãe soltar o cabelinho Pera aí Tira pra mamãe Essa folhinha aqui Aqui em cima Aqui em cima Obrigada Ela vai dobrar Obrigada mamãe Te amo A outra Ela vai dobrar pra mim Tá grande Isso meu amor Oh meu Deus Obrigada Obrigada Lida Tirei a lente Meu olho tá vermelho Nem dá pra ver tanto assim na câmera Eu tô enxergando nada Toda hora eu fico Assim sabe Tô enxergando Pior do que quando eu coloco a lente Quando eu não coloco a lente Eu enxergo normal Normal não Não enxergo bem porque eu tenho 1,75 em cada olho Mas eu me viro Quando eu coloco a lente eu enxergo muito bem Cara Muito bem Ai quando eu tiro a lente Eu não enxergo mais nada Então vamos fazer um bolo de fubá Crianças em casa Separei aqui meu potinho E eu vou fazer o bolinho de fubá que eu prometi pra eles Preciosa Vou abrir aqui a farinha e tudo mais E essa receita é maravilhosa Eu vou deixar ela escrita aqui certinho no bloco de informação pra vocês Porque ela fica muito gostosa Vale muito a pena E só vai um ovo Se você for fazer uma só Mas como eu faço mais que uma Então né Na receita original eles batem no liquidificador Não sei o que Na batedeira Eu faço na mão e sempre dá certo Nunca deu ruim Eu vou fazer a receita vezes 4 Não, vezes 3 Vezes 3 ou vezes 4 Vou fazer vezes 4 Porque eu quero fazer duas formas Esse bolo fica muito bom E como as crianças vão ficar em casa Elas comem, entendeu? É bom ter um lanche, acho que eu vou ter um ovo a mais Mas só por pó mesmo Olha o tamanho desse ovo Tá quase um ovo de cobró De tão pequeno Então eu vou fazer a receita vezes 4 Aí agora a gente Eu coloco primeiro os líquidos Depois eu coloco os sólidos Eu vou colocar óleo No caso você vai colocar um ovo E meia xícara de óleo Uma, duas, três, quatro Meia xícara de óleo Aí agora a gente vai colocar o leite Preciosa É uma xícara de leite, tá? Leite Boa ou nada? E isso? É dole Uma xícara de leite Preciosa Penha Eu tô usando a xícara normal A minha xícara que eu uso pra tomar café de manhã mesmo Deixa aí, Jardim Você vai colocar uma só Se for uma receita só que você for fazer, tá? Eu vou colocar 4 E que você já sabe, né? Cuidado Devagar Uma xícara de óleo Agora a gente vai colocar o açúcar É uma xícara de açúcar Puxa, será que eu tenho açúcar? Vamos ver Deixa aqui, deixa A mamãe faz Ó, tá molhando a roupa, filha Deixa a mamãe fazer Que a mamãe tá com um pouquinho de pressa Pra conseguir limpar aqui, tá? E fazer os exercícios ainda Mamãe te ama Obrigado, viu? Obrigado, meu amor Quantas xícaras mesmo? É uma xícara de... De açúcar Vou medir a bolsa pra certinho É bom uma colher de pau Eu tô usando essa daqui Porque eu tô com preguiça de levar Minha colher de pau Agora, preciosa É uma xícara De farinha de trigo Uma xícara de farinha de trigo Agora a gente vai pros sólidos Uma xícara de trigo Tá me ensinando Uma xícara de trigo Uma xícara de trigo Duas xícara de trigo E quatro E quatro E também a gente vai com agora Uma xícara de tubá Eu vou por quatro, né? Tudo fácil, mãe É, deixa a mamãe mexer Primeiro eu vou mexer essa farinha aqui Depois eu coloco A outra Não, não, filha Não, não Não dá Essa menina ajudante aí Às vezes atrapalha Não ajuda em nada Eu coloquei uma xícara a menos De açúcar Pra não ficar muito doce, sabe? Mas eu faço a receita Assim desses patos Eu já untei as duas formas Pô, é meu docinho de coco Não, a mamãe tá fazendo Porque a mamãe tá com pressa Vai brincar pra lá Não, a mamãe tá com pressa I felt that This is losing time I'm sick, your day disappears I don't know, yeah Feeling safe, I don't When you don't like the weather You could really borrow my sweater I'd rather be cold as ice Pra finalizar O fermento Precioso Mexi, misturei bem o fubá e a farinha E agora eu coloquei No caso só uma colher, né? Uma colher de fermento Eu coloquei quatro Olha só, preciosa Cortei a goiabada Grudou aqui Eita, nas peras caiu Se você quer, você pede, tá? Beste, seu olho gordo fez minha goiabada cair Tá? Ó, vou colocar no fogo Na panela Com um pouquinho de água Até dissolver Parece molho de tomate, né? Mas é Nossa, um cheirinho bem gostoso de goiabada Já tá pronto Dissolveu tudo É rapidinho também Aqui tem só metade de uma goiabada pequena, sabe? Porque eu nem comeu metade Quando ele comprou, ele não resiste Aí agora eu vou esperar só o bolo ficar pronto Tomara que dê super certo, como sempre E aí a gente coloca Olha eles ao quarto O Gael já arrumou a caminha dele, né? Que ele sempre arruma Só que eu já vou deixar no jeito pra ele deitar Então eu já vou deixar aberto Não, mãe Porque senão ele deita Fica pagalhando com as irmãs dele Até abrir esse negócio aqui Ninguém dorme Já, já É a hora Depois Fica pagalhando com as irmãs dele Fica pagalhando com as irmãs dele Fica pagalhando com as irmãs dele Fica galhando com as irmãs de rapidão E aí a gente摯 viu Pasado Aqui embaixo Olha só Tchau, tchau. 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 E aí eu vou... Nem vou limpar a sala, porque geralmente eu coloco as três no chuveiro. Enquanto as três estão lá, eu tô arrumando a sala. Mas eu vou deixar pra arrumar depois, porque elas tomam banho e já comeram, entendeu? Aí depois eu limpo a sala e coloco a galerinha pra dormir. Pra Clarice. E agora é para Jade e para Rodinho. Tchau. 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 When you were by my side, I feel so lonely Want you to hold me now If I got a chance to be with you one more time I take it, I take it, I miss the days When you were by my side, I feel so lonely Want you to hold me now If I got a chance to be with you one more time I take it, I take it I take it I take it I miss the days when you were by my side I feel so lonely, want you to hold me now If I got a chance to be with you one more time I take it, I take it I miss the days All around today My friends are gone In the night In the night Just like you 2 And I even cry I miss the days I miss the days I miss the days I miss the days Vamos lá. 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 A gente que tá reclamando de dor no ouvido Só um desenhão na bagaça Homem médio Homem médio gostoso Meu médio gostoso Gostoso É isso É isso Foi, tomou Eu sempre procuro tomar, dar remedinho que tem um gostinho bom pra eu não reclamar Ai, minhas costas Com o Vick E amanhã eu vou arrumar aqui meu quarto Vou arrumar minhas gavetas da penteadeira Dobro a roupa É a vida E guarda-roupa Tchau 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 Tchau